Tá todo bagunçado, peido tá doendo, coração quebrado, esquecer nem ficar do seu lado Tá todo bagunçado, peido tá doendo, coração quebrado, 40 graus de amor, diferente apaixonado Tá todo bagunçado, peido tá doendo, coração quebrado, não sei te esquecer nem ficar do seu lado Ooh, 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 ooh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! Vamos lá! 1, 2, 3, 4 C BOY! K.o.k.k.K. k.k.k.k.k.k Mencek veio, menina! Oh! Hahahaha! Oh, a gente morre. Ah! 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 Briga-de-sau! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh, yeah! Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Eu vou morrer. Não consigo arrotar. Enzyma pie. O que? O que é isso aqui? Cerveja? É, Barretão. Já que eu estou dando um pau na caixada, você manda uma caixada pra cá. Venha, venha. Yeah! Thank you. Oh, calma aí, calma aí, calma aí. No problema. Vai! Yeah! Jiggy, jiggy, joy, jiggy, joy, bye-bye! E aí Obrigado.